e aí pra gente poder falar de treinamento, atividade hoje na toca da Raposa dois, contou com Lautaro Dias. Vamos começar pelas boas notícias, né? Já que os últimos dias não foram de boas notícias, né? De hoje, vamos começar com boa notícia, o Lautaro participou de parte dessa atividade que faz o Cruzeiro em preparação pro jogo contra o Bahia, trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, ele ainda tá naquele processo de controle de carga, né? Que o departamento de fisiologia, departamento médico do Cruzeiro faz pra que os jogadores tenham uma saúde e possam chegar mais inteiros para os jogos, por isso o argentino fazendo esse trabalho à parte, mas hoje já participando de parte dele, então não deve ser mesmo problema, é uma intenção e aproveita também o Fernando Diniz e sua comissão, esse período de atividade e treinamentos pra que possa também recuperar alguns jogadores, entre eles o Lautaro. O Matheus Henrique, que teve confirmada a sua lesão muscular no quadril, o Cruzeiro não informa o prazo, mas dentro daquilo que até a gente já abordou aqui dentro do Tempo Esporte de ontem, é certo que ele fica fora do jogo contra o Bahia e também essa primeira partida da semifinal contra o Lanús pela Copa Sul-Americana. Fica a dúvida se na sequência ele vai voltar ou se ainda fica fora. Acredito que ele deve ficar fora também do jogo contra o Atlético Paranaense, na sequência, logo depois dessa primeira partida da semifinal e aí a expectativa vai depender da evolução do quadro dele. Já faz um tratamento mais intensivo pra que possa voltar e aí quem sabe num cenário mais otimista pra essa segunda partida da semifinal, o jogo contra o Lanús, aí já na Argentina, quem sabe o Matheus Henrique sendo opção depender da evolução do volante cruzeirense. E aí, agora pra gente poder falar do Cássio, a gente até separou, né Pedro? Algumas imagens aqui da... Tava rolando o treino e aconteceu ao vivo lá, né? Pois é. Um raro momento em que a imprensa pôde flagrar alguma coisa no treino acontecendo ali. Foi exatamente esse, né? O flagra. Pois é. Esse momento. Exatamente. O Gabriel tava acompanhando a atividade de ontem, né? Ele e o Léo Figueira tavam acompanhando essa atividade do cruzeiro, mais uma preparação quando o Cássio se machucou sozinho praticamente, né? Tentou subir pra cortar uma bola ali e acabou sentindo a a região da perna direita onde ele tem reclamado dos últimos dias, desde aquele jogo contra o Cuiabá, o Cássio vem sentindo dores por ali, mais uma vez voltou a sentir. O Cruzeiro confirmou essa essa esse edema que tem o Cássio e aí até pra gente poder eh trazer aqui exatamente o que diz a nota do Cruzeiro, vamos abrir aspas aqui pra essa nota, essa esse informativo do Cruzeiro. O Cruzeiro informa que o atleta Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram um pequeno edema na coxa direita. O goleiro já iniciou tratamento no departamento de saúde do clube e a expectativa é que o Cássio retorne aos treinamentos com a equipe no início da próxima semana. Então, dentro daquilo que a gente até imaginava, né, Pedro? Eh realmente o Cássio eh vem sentindo exatamente o local onde ele já vinha sentindo essas dores, mas a expectativa é claro que tudo depende também da evolução clínica do jogador, mas a expectativa é que ele possa participar dos treinamentos da próxima semana e aí sim ele quem sabe possa ser aproveitado, lembrando que naquele jogo contra o Libertá, o jogo decisivo ele sentiu, ele não participou dos dois primeiros treinamentos, mas no que antecedeu o jogo contra o Vasco, ele participou e foi pra aquele jogo, né? Então existe a expectativa de que o Cássio possa ser liberado pra esse jogo contra o Bahia no próxima sexta-feira.